Galera, eu vou dar uma super dica pra vocês aqui, sem edição nem corte, a respeito da sua cafeteira que está vazando. Acompanhe esse vídeo até o final pra não perder nada, pra você não fazer errado. Não pula o vídeo, assista tudo completo. É o seguinte, a cafeteira daqui tá vazando. O que a gente precisou de fazer? A gente, no momento da troca da resistência aqui, a gente viu que tava vazando também, a gente não tinha percebido. E é o seguinte, galera, essa parte tem esse tubo aqui, onde circula a água. A água circula por esse tubo, porque a resistência tá aqui embaixo, então a água passa por aqui pra se aquecer, certo? O que a gente precisou de fazer aqui? A gente chegou o tubo um pouquinho mais pra frente, apesar que ele vai ficar um pouquinho esticado aqui, o ideal seria trocar esses tubos. Mas se você não tem tubo, você chega ele um pouquinho mais pra frente. Eu coloquei duas enforca-gato aqui, dei uma apertadinha nessa mola que prende aqui essa mangueira de silicone. E coloquei mais dois pedacinhos de arame aqui, ó, pra não correr o risco de vazar. Então, observa também se não tem mangueira rachada ou furada, porque se tiver, tem que trocar, não tem jeito. Eu não faço a mínima ideia quanto custa essa mangueira, mas essa aqui tá boa. A gente só chegou pra frente, fez esse trabalho e vai dar certinho. Essa aqui foi a super dica, se você gostou da dica e quiser aprender outros conteúdos de cafeteira, inscreva-se no canal pra não perder nada. E se você gostou, lembrando, deixa o seu joinha pra fortalecer o vídeo, pra esse vídeo chegar em outras pessoas. Beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus